Oi, meus amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal, tá? E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal, tá certo? Então, antes de iniciarmos o vídeo, deixa seu like, tá bom? Se inscreve, deixa aqui também no comentário ideias de vídeo. Vou deixar aqui também o meu Instagram passando, tá certo? Então vai lá me seguir, porque lá eu consigo postar mais sobre o meu dia a dia e tudo o que tá acontecendo. E vamos embora lá pro vídeo. Então, gente, como vocês sabem, né? No título do vídeo já diz tudo, vocês viram aí e vocês vão acompanhar comigo essa nova etapa da minha vida. E é assim, gente, a gente tá se mudando, a gente encontrou nossa casa. Pra quem não me conhece, pra quem é novo aqui no canal, eu me chamo Melissa e compartilho com vocês a minha experiência de estar aqui em Portugal. Faz quatro meses que eu estou aqui, né? Que eu e minha família exigramos, né? Pra Portugal. E assim, meu marido já tá aqui há mais tempo, ele veio primeiro na frente e nós viemos depois. Tô sumidinha do canal, muita gente tá falando comigo, Melissa, grava tudo a casa, ideias de vídeos e tal. E eu tô sumidinha faz mais ou menos dois meses, gente. Por quê? Porque vem muita coisa acontecendo, gente. Dentro desses dois meses, eu saí do emprego. Como quem assistiu os vídeos anteriores sabe que eu tava trabalhando no restaurante. Então, eu saí do restaurante, né? Muita coisa aconteceu, muita coisa ruim também, porque emigrar não é fácil, a adaptação é difícil. E pra quem tá aqui em Portugal sabe que tudo tá ficando muito difícil, gente. A crise, a pandemia também que passou, afetou muita coisa. Então, as coisas estão aumentando. Emprego tem, mas cada dia mais, eles estão pedindo mais coisas, né? Tipo residência, cartão cidadão, mais documentos pra poder você ingressar no emprego. Então, isso se torna mais difícil pra gente que vem como turista, que vem sem visto. E ainda mais, tem gente que vem com pouco dinheiro. Então, tudo se torna mais difícil. E assim, gente, eu tinha conversado com vocês no Instagram, eu acho. Acho que eu não cheguei a dizer aqui que eu estava procurando casa. Esse é o barulho aqui do vizinho, tá, gente? Relevem, tô em casa, sozinha, né? Os meninos estão na escola, inclusive eles estão ali assistindo. Que eu vou levar eles pra escola já, já. E hoje é, gente, quinta-feira. Olha, eu já ainda não tô, porque tá uma loucura aqui, tá uma bagunça. Vocês vão acompanhar toda essa mudança, como vai ser. Mas hoje é quinta-feira, né? É meio-dia. Os meninos vão pra escola de meio-dia e quarenta e cinco. Porque eles vão almoçar na escola, aliás, almoçaram em casa. E vão pra escola, eles não foram no horário da manhã, porque é natação, tá certo? Então, eu vou levar eles pra escola e vou mostrar pra vocês aqui como tá tudo em casa. Mas antes, vou contar um pouquinho pra vocês o porquê do meu sumiço. E foi basicamente isso, gente. Saí do restaurante, as coisas estão sim ficando muito difícil em Portugal. Tudo tá aumentando. Mas sim, estamos bem, tá certo? A gente não tá trabalhando. Estamos bem na medida do possível. E é isso, gente. A vida de Miguel não tinha feito de altos e baixos. Uma hora a gente tá super feliz, super contente e grata por estar aqui. E em outro momento você tá triste, não tem vontade de nada, tá desanimado, não consegue gravar. E eu estava assim, tá? Desanimada, não sentia vontade de gravar. Também não tinha muita coisa pra gravar. Mas já tô de volta, tá tudo bem. Graças a Deus, tá certo? Então, é isso. Deus na frente e no controle que vai dar tudo certo. Na minha e na sua vida. Tá bom? Então, é isso, gente. Vocês vão acompanhar a mudança. Conseguimos achar uma casa, tá? Porque, vou explicar, gente. Aqui, vocês pediram muito pra eu fazer um tour, né? Vou mostrar pra vocês um pouco aqui onde eu tô morando. Mas aqui, gente, é provisório. Aqui, de início, nós íamos ficar uma semana, um mês, até encontrar uma casa. Pra quem não sabe, eu sou de Setúba, da zona aqui de Águas de Moura. Então, assim, nós queríamos morar aqui em Águas de Moura. Não queríamos sair dessa aldeia. Porque aqui conhecemos pessoas incríveis. Já nos adaptamos aqui. Amamos o lugar, né? É um lugar bom, que tem tudo perto. E os meninos já estão matriculados na escola. Já estão super adaptados à escola. Fizeram os amigos. Mas não encontramos casas aqui. Queríamos ficar aqui, mas não encontramos. Não conseguimos. Porque, por ser uma aldeia muito pequena, né? Não tem muita casa pra arrendar. E as que tem já estão ocupadas, né? Então, é isso. Não encontramos. E aí, ficamos nesse dilema. Vamos ficar aqui, continuar esperando desocupar uma casa. Encontrar uma casa. Ou vamos pra outro lugar. E aí, a gente ficou nesse dilema pra decidir. Então, decidimos, né? Vamos pra outro lugar. Vamos pra Santarém. Já vou dizer a vocês onde é. É em Santarém. É bem longe. Bem longe. Eu vou deixar aqui pra vocês a distância. Eu até pesquisei. Fica depois de Lisboa. Então, vai ser uma viagenzinha longa. Pra lá. Não conheço Santarém. Nunca fomos. Mas tem alguns amigos do meu marido lá. Que mora lá em Santarém. E diz que é legal. A gente não vai morar no centro de Santarém. Vai morar numa zona mais afastada, né? Tipo, no interiorzinho que nem aqui. Eu sou de Setúbal, né? Mas eu moro em Aguas de Moura. Que é afastado de Setúbal. Fica meia hora do centro de Setúbal. E lá vai ser a mesma coisa. A gente vai morar em Santarém. Mas numa zona mais distante. Porque no centro é tudo muito caro. Então, a gente, nesse momento que estamos. Não podemos morar no centro. Quero mais pra frente? Quero. Mas tudo é devagar, né? Tudo é no tempo de Deus. E Ele vai sempre fazer o melhor na nossa vida. Tá bom? Então, gente. Hoje é quinta-feira. A mudança vai acontecer amanhã. Tá certo? Amanhã vai acontecer a mudança. Em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus. Eu já tô esperada. Tô tão feliz, gente. Tão feliz. Tão feliz. Porque aqui, gente. É provisório. Aqui não é uma casa. Assim, se sabe. Foi provisório. Tanto é que até a máquina pra instalar. Ele fez uma encanação aqui. Sabe? Foi tudo provisório. Tudo um socorro. Só até a gente encontrar uma casa. Como a gente não tá encontrando. A gente acabou que foi ficando. Foi ficando. Foi ficando. Mas, graças a Deus. Vamos nos mudar. Né? Pra uma casa. Tem vários quartos. Precisa de... Eu não fui lá. Não visitei a casa, gente. Quem foi? Foi Júnior. Ele visitou a casa. Segunda-feira. Ele foi pra lá. Pra casa. Dormiu lá. E só voltou na terça. Mas ele mandou fotos. Mandou vídeo da casa. A casa é bem grande. É enorme. Tem quatro quartos. Então, vai ser top pra gente. Uma casa enorme desse jeito. Vai ser ótimo pros meninos. Que precisam de espaço. Não é isso. A casa precisa, sabe, gente? De uma reforma. De uma pintura. Precisa de uma ajeitada. Mas nada que... Não dê pra morar, sabe? Então, é isso. O caso aqui tá muito difícil. Então, a primeira que você encontra. Você tem que agarrar com todas as forças, né? Então, depois que a gente entrar. A gente vai dar uma pintura. Vai dar uma reformazinha, sabe? Vai agitando devagarzinho, né? Então, é isso. Júnior disse também que tem bastante mofo. Mais mofo é uma coisa que você tira fácil. É uma água sanitária. Vai dar receitinha antes que a gente tiver. Tira mofo. Porque, geralmente, aqui no inverno... E tá bem frio, viu, gente? O inverno tá chegando, tá chegando. Hoje mesmo fez um grau. Um grau. De madrugada fez zero grau. E de manhã tava um grau. Agora tá 14 graus. Mas a sensação tá como se tivesse de 5. De 1. Porque tá muito frio. Eu tô com duas camisas por debaixo. Essa grossa e esse casaco. Sofrienta, sofrienta. Mas também tá muito frio. Vou virar aqui a câmera, tá? Pra mostrar pra vocês como tá aqui. Como eu tô organizando a mudança. Tá bom? Antes, primeiro, eu vou levar os meninos na escola. Daí, quando eu voltar, eu vou... Eu vou mostrar... Virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Vou levar eles pra escola. Porque aí fica silêncio, sabe? Pra eu mostrar as coisas aqui. E vocês ficam melhor. Então, meus amores. Estamos aqui. Como eu disse a vocês. Eles não foram pra escola de manhã, né? Porque foi o horário da natação. Então, como eles não foram pra natação. Então, eles estão indo pra escola agora. São meio de 45. Daí, eles vão pro último dia de aula na escola. E tá frio, viu, gente? Tá bem frio. Mas o dia tava mais frio. É, de manhã tava mais frio. A minha mão tá doendo tanto, mãe. Olha que tá sem luz. Tá triste? Porque hoje é o último dia de aula nessa escola? Eu não. Tô feliz. Tô feliz, gente. Ai, meu Deus. Criança, né? Vai entender. Mas eu vou deixar eles aqui na escola. E eu vou voltar pra casa pra filmar pra vocês. Pra mostrar pra vocês como tá a casa. Como tô organizando tudo. Pra vocês acompanharem. O que que é isso? Você vai fazer agora? Essa etapa. Oi, meus amores. Voltei. Acabei de deixar os meninos na escola, tá? Essa é a geladeira descongelando, gente. Por que que eu coloquei ela pra descongelar? Pra limpar ela à noite. E já são... Já são uma hora, tá? Eu tava em reunião com os professores dos meninos. Inclusive, eles ficaram bastante tristes porque os meninos vão sair da escola, né? Por conta da mudança e tal. Porque eles estavam muito apegados aos meninos. E os professores disseram que eles estavam bem tristes, sabe? E vocês viram, né? Eles dizem que não tava nem com saudade. Que não ia ficar com saudade dos amigos. Mas quando chega na escola é totalmente diferente. Eles disseram que eles estão bem tristes. Principalmente Icaro. E Icaro em casa disse que não tá nem aí. Nem aí. Porque tem alguns meninos lá na escola que eles disseram que não se dá muito bem. Então eles disseram que não tá nem aí. Mas é isso. Criança sente, né? Sente. E também se adapta às coisas, aos lugares, coisas novas melhor do que a gente. Porque eu mesma tô mais triste que eles. Confesso. Mas é isso. Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Tava aqui. Tinha umas coisas daqui de cima da arca. Que é a que frisa nesse chama arca. E aí, gente. Eu coloquei isso aqui, ó. Coloquei bastante coisa aqui dentro. Deixa eu virar aqui a câmera pra ficar melhor. Aqui, ó, gente. Que coisa. Coloquei tudinho. Coisa de alixeira. Eu acho que eu vou tirar. E vou organizar de novo. Porque eu sacudi de um jeito que não tá ocupando bem o espaço. O espaço sai. Então, pra tomar café amanhã de manhã eu tava pensando em botar ela lá no quarto. Porque o caminhão vai parar lá. Do lado de lá. Sabe? Mas é isso. A gente vai levar essa mesa. Essa mesa é da gente. A arca é da gente. Porque tem alguns modos aqui que não são da gente, tá? Tem essa... Essa sapateira. É uma sapateira, gente. Gente, que eu coloquei ela aqui provisoriamente. Então, ela tá aqui por enquanto. Aí eu tava colocando algumas bagunças nela. Tava mais arrumado, mas agora tá desorganizado. Mas é isso. Veio. Não tem caixa pra colocar isso aqui tudinho. Porque isso aqui tem que colocar em caixa. Bem organizadinho. Não tem. Porque aqui as caixas eles rasgam todinha. Dobram elas pra poder jogar no lixo. Então, toda vez que eu acho caixa tudo rasgada. Achei duas. Eu vou mostrar ali pra vocês o que eu coloquei. Aí coloquei algumas coisas aqui. Mas como a gente tá usando panela ainda pra fazer comer. Tem até ali na pia. Eu vou lavar ainda. Aí tá aqui. Não guardei tudo ainda. Não vou pôr essas coisas aqui dentro. Vou ver também o que cabe ali dentro da arca. Porque ainda cabe coisa. Aqui tava cheio de roupa. E pode ver, ó, gente. A casa é assim, tá vendo? Porque ela precisa de uma reforma. Por isso que eu não gravei tour pra vocês de nada. Porque é só um por enquanto. Mas graças a gente vai pra casinha da gente. Mas isso eu tô mostrando pra vocês verem. Pra vocês entenderem. Por que que eu não gravava, tá certo? Então, essas roupas aqui é quando os meninos chegarem da escola. Pra gente dormir hoje. Separei aqui as roupinhas que a gente vai dormir. Roupinha de dormir hoje à noite. O resto eu já guardei tudo. Fiz uma trouxa porque eu não achei caixa. A caixa que eu achei foi essa e mais duas. Aqui tá algumas comidas. Né? A gente fez feira. Mas tem pouquinha coisa. Então a gente vai fazer feira lá na casa. Que é pra não levar muita coisa, né? Então esse é o que tem. Tem algumas coisinhas aqui dentro desse armáriozinho. Que é um armáriozinho que a amiga da gente deu a gente. E eu amo ele porque cabe bastante coisa. Sabe tanto como guarda-roupa, tanto quanto armáriozinho. E quero até fazer isso aqui, meus. Que os meninos aqui saem feitando tudo. Tem ali também meus corredores que eu lavei. Eu vou pôr ele lá junto das outras coisas. Tem esse varal aqui também. Tem três varais, quatro varais desse, sabe? E eu vou levar também. Esse espelho aqui, ele é do dono, sabe? Então a gente tava usando. Mas ele vai ficar aí. Ele não vai. Tem também aqui, ó. Esse aqui é um quarto. É porque a luz tá queimada, gente. A luz queimou, sabe? Mas é um quarto que a gente tava usando ele tipo como coisa. Porque ele tem várias prateleiras. Então esse aqui tava cheio de roupa. Eu tirei tudo. E organizei tudo. E aí eu vou mostrar pra vocês onde é que tá o restante das coisas. E tá aqui, ó, gente, ó. Vejam a situação que está. Essa aqui foi a trouxinha de roupa. Aquele modo brasileiro, né? Que só a gente tem. Botei tudo numa trouxa porque eu não tô encontrando caixa, gente. Não tô, não tô. Sabe? A única caixa que eu encontrei foi essas duas. E mesmo assim, vocês podem ver que ela tá toda tronxa. Eu acho que quando tirar do canto, ela vai se rasgar inteira. Tomara que não. Então esse abajuzinho lindo aqui eu vou levar. Que é nosso. Esse espelho aqui também, ó. Deixa eu dar uma beleza ali pra vocês. Porque o flash tá ligado. Mas... E ó a botinha que eu tô, gente, ó. Tá um botinho que eu caminhei. E tava esperando o frio chegar pra poder usar. Ó. Pra lindar ela, né? Então é isso. Tá essa mochila. Aqui eu botei o cabide. Essas caixas aqui tem todo roupa. Sapato. Ali tem uma caixa com brinquedo dos meninos. Aqui tem mais coisa. Vê. Eu coloquei em saco de lixo. Porque eu não tô achando. Inclusive eu vou ali comprar saco de lixo. Vou ler até vocês comigo. Então é isso, gente. Tô tentando organizar o máximo. Pegar tudo. E colocar aqui. Então aquelas caixas com comida. Hoje de noite eu vou colocar aqui. Porque o caminhão, ele vai parar aqui na frente. Isso aí é mofo, ó. Tá tão frio que vai suando tudo. Vai tudo ficando com mofo, ó. Aqui todas as casas ficam assim. Chega até molhada. De frio. Tá até sujo também. Mas isso tudo é mofo. Tudo mofo. Todo canto fica mofado as casas aqui. Então a casa lá, a gente disse a mim, que tá com bastante mofo. Mas é uma coisa que uma faxina não resolva. Tem também isso aqui, que é da gente. A gente vai levar essas duas de malo, né? Quem se lembra no meu vídeo, né? De viagem que eu comprei essa mala. Eu vim com essa mala. E de novo eu vim com essa. Então a gente colocou bastante roupa aqui dentro. A gente vai levar esse criadinho mudo. Essa luminária também. Essa outra aqui. Esse outro criadinho mudo também vai. Né? Esses são esses varalos aqui que eu disse a vocês, ó. Eles vão. Esse varal serve muito. Tem essas duas de televisão aqui, elas não vão. Elas vão ficar aqui. Tem essa caminha de madeira, que é dos meninos. Que foi uma amiga nossa, que nos deu. É uma cama linda, gente. Novinha, novinha. Ela morava aqui em Aguas de Moura. Alessandra, nome dela. Inclusive foi ela que me deu a máquina de lavar. Não sei se eu mostrei pra vocês a máquina de lavar. Eu vou mostrar. Que ela também vai. Minha máquina que eu amo. E ela também deu essa cama. E ela assiste todos os vídeos, né, gente? Ela é uma seguidora fiel. Então, beijo, bigatinha. Um beijo pra você. Te amo muito. Então, é isso. Vou levar a cama. Eu tô dizendo que vou levar, gente. Mas talvez nem dê pra levar isso tudo que eu quero. Acho que algumas coisas vão ficar. Porque eu não sei o tamanho do caminhão. Como vai ser. E a gente ainda tá vendo tudo isso. Né? Tem essa mesinha aqui também. Inclusive, tá com essa bagunça. Porque eu tô arrumando, né? Então, releva. Isso aqui eu ganhei. Mas eu não vou levar. Essa mesa aqui também a gente não vai levar. Né? Tem essas baguncinhas dos meninos aqui que eu vou organizar ainda. Guardar. Então, é isso. Tem esses dois móveis aqui. Os dois são da gente. Mas a gente só vai levar um. Que é esse. Então, eu vou limpar. Tirar tudo de dentro. Eu vou guardar. E eu nem falei pra vocês. Mas a gente comprou. A gente tem uma TV. A gente comprou essa TV. 50 polegadas. E é isso. A gente vai levar ela. Não sei como vai ser. Né? Mas é isso. Então, eu vou organizar tudo aqui. Eu vou comprar saco, gente. Pra poder colocar o restante das coisas que faltam. E vou ali. Eu vou ali comprar saco. Vou levar vocês comigo. E a gente também tem essa poltrona aqui. A gente tem essa poltrona linda, maravilhosa. Ela eu amo. Bem confortável. A gente também vai levar. Tá? Aqui ficam as camas, ó. As camas ficam aqui. Só que essas camas não vão. Tá? Porque as camas não são da gente. Da gente é o colchão. Então, não vai. Mas, lá na casa tem cama. Não sei bem direito como é que vai ser. Se tem ou se não tem. Tem pros meninos. Eu não sei se tem de casal. Mas, isso aí é uma coisa depois que a gente resolve, tá? Então, eu vou ali comprar o saco. Pra tentar organizar essas coisas, ó. Sapatos, espalhado. Tem muita coisa espalhada ainda, ó. Tem coisa ali. Tem coisa aqui. Tem muita coisa ainda pra arrumar, gente. Sandália. A sandália tá por todo canto. E essas coisas pequenas, ó. Isso aqui tudinho. Eu tenho que organizar. Não tem onde guardar. Não tem. Então, vou ali, gente. Comprar saco. Vocês acreditam que eu ia sair de casa? Ia deixar a chave dentro da casa? É. Isso ia acontecer comigo. Olha o meu cabelo como tá horrível. Relevem. Porque... Eu nem pinteei. Vocês terem noção. Eu amarrei. E pronto. Então, é isso. Vou ali no caixa. Eu vou até mostrar pra vocês. Acho que eu nunca mostrei. como é que se tira dinheiro aqui no caixa. Eu tenho um cartãozinho da Wise. Não tenho conta nenhuma daqui ainda, sabe? Inclusive, eu tenho que fazer. Mas não fiz ainda. Vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês aonde fica o caixa daqui. E olha, onde fica ali o caixa. Fica bem aqui, ó. E eu vou aqui pra... Mostrar a vocês. E eu nem sei direito. Vocês acreditam? Eu só tirei dinheiro aqui uma vez. Tá frio, viu? Ah, a senha. Tava apertando confirmar. Sem ter colocado senha nenhuma. Nossa, gente. Fiz alguma coisa errada. Imprimir o... O pecido. Mas não quero isso não, meu Deus. Meu Deus, né, gente? Fui pra lá pra tentar gravar. Não tô sabendo fazer. Mas da mesma coisa, gente. Porque eu tava... Porque lá no Brasil é sacada. Aqui é levantamento, mano. Mas eu esteve lá. Pronto. Isso aí é dinheiro. E ele faz um barulho. E ele faz um barulho. Mas consegui. E eu vou aqui, gente, pra ver... O saco que eu disse a vocês. Acho que é lá em cima. Vamos lá. É aqui. Essa loja tem de tudo, minha gente. De tudo, ó. É uma lojinha do chinês. Que aí tem tudo. Tem aqui. Meu Deus, até aqui dentro tá muito frio. Ó, tá vendo? Sabão bom. Tem tudo. E aí esses sacos aqui, ó. Cadê? Isso aqui é pequeno, né, gente? Esse aqui deve ser quanto? Não sei. Não tem preço. Que frio mesmo. Aqui, ó. Saco plástico. Rolo de 10 unidades. Esse aqui é ótimo. Porque ele é bem grosso, né? E... E é grande. É desse aqui. Só se eu não sei se ele vende unidade. Ou se ela vende só... Só o pacote. Não sei. Eu vou lá perguntar a ela, gente. Tem de tudo aqui, ó. Sabão dove. Tem tudo. Essa lojinha é ótima. Tem coisa de casa. Já me socorreu várias vezes aqui, viu? E o bom é que ela fica aberta de... Se eu não me engano, domingo é domingo. Feriado. Todos os dias essa moeda tá aberta. Mas eu vou pegar um desse aqui. E vou perguntar a ela quanto é. É cinquenta e oito. Não. A medida dele é... E vem só seis... Nossa, vem muito pouco, gente. E vem só seis sacos aqui. Pra mim vinha mais. É muito pouco. Muito pouco mesmo. Esse aqui vem quanto, gente? Esse aqui é cinquenta lixos. Mas é porque daquele... E, ó, gente. Eu acabo pegando esse aqui, ó. Porque o outro era muito grande. Era quase o meu tamanho. Era enorme. E não tem tanta necessidade aqui. Esse aqui cinquenta lixos tá ótimo. Então, é isso. Eu peguei esse aqui. Foi um e vinte e cinco. Bem baratinho. Sei lá. E eu vou aqui... Nossa, aumentou. E, ó, gente. Peguei essa batata aqui. Era bem baratinha. Era um e vinte e nove. Já aumentou. Tá um e vinte e cinco. Tá valendo também alguma coisa pra comer. Porque eu não almocei. Nessa correria. Eu queria uns hambúrgueres. Que eles já vêm prontos, sabe? Só vai pôr no micro-ondas. Mas não tem. Não tem. Ele fica aqui, ó. Tem lasanha. Mas não tem. Então, é isso. Vou pra casa pra cuidar das coisas, gente. Pra arrumar a bagunça. Depois eu volto aqui. Vou mostrar pra vocês. A atualizar. Oi, meus amores. Atualizando vocês aqui. Já são cinco horas. Vim pegar os meninos na escola. Yuri já tá ali, já. Já tá querendo ir pra casa. E eles entregaram o material deles. Não, me tem. Não, o professor me ajudou. Deixa eu falar, amor. Foi o material, né? Que eles levaram no começo do ano. Bora lá, mano. E aí eles deram de volta. Nossa, tá super pesada aqui. E a gente tá indo pra casa. E eles já passam embora, já. Já tá me ajudando. E eu fui lá na frente. E eu vou voltar pra organizar as coisas. Ainda falta guardar bastante coisa. Lavar os pratos, né? E guardando. E também vou guardar esse daqui agora. A mochila dos meninos. E o Yuri já tá ali na frente. Tá também com algumas coisas ali. E é isso. Ele se despediu dos amiguinhos, da professora. Hoje foi o último dia de aula deles lá, né, bebê? Tá triste, bebê? Tô. Tá? Tô. Mas é assim mesmo. Vão ser felizes na outra escola também. Não é? Mamãe. Eles escreveram até uma cartinha. Pelo menos não vai pra outra. Sério, mãe. Eles fizeram a cartinha. E atrás a professora escreveu. Um beijinho pra mim. Escreveu um beijo assim. Ah, que legal. Atravalei. Então, é sério. Eles me deram uma cartinha tão bonitinha, mãe. Ah, que lindo. Me deram um desenho. Desenharam um desenho assim, olha. Pra se despedir, aham. Me deram várias coisas novas. Entendeu? Hum, que legal. Pronto. Agora vou pra casa. Eles me deram até agora os negócios. Sabe o que, mãe? Eu chorei. Depois eu volto. Chorou, Yuri? Depois eu volto, minha gente. Pesado aqui. Oi, meus amores. Aqui já é o dia seguinte, tá? Hoje é sábado. E são seis horas. Acordei bem cedo. Pra tomar café. E tentar organizar tudo. Ainda falta lavar os pratos. Que foi do café de ontem. Guardar. E limpar a geladeira e o fogão. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá bem sujo a geladeira e o fogão. E eu vou limpar. Também fiz um cafezinho da manhã aqui. Junho saiu. O marido saiu, né? Deu uma saídinha pra resolver algumas coisas. Ele lá tá chegando. Tô esperando ele pra tomar café. E os meninos estão dormindo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar ele pra tomar café. Vou mostrar aqui a vocês a situação do fogão. A geladeira tá bem sujo. Quando terminar de tomar café, eu vou dar uma limpada. A gente não sabe ainda o horário que o caminhão vai chegar. Mas eu creio que é a tarde. Então, vocês vão acompanhar tudo dia de hoje como vai ser. Tá certo? Deixa eu virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês como tá aqui. Gente, tá assim. O fogão tá bem sujo. Eu limpei ele faz uns três dias atrás. Tô fazendo a papinha aqui pros meninos. Pra quando eles acordarem, tomar café. E eu vou colocar a papo ali. No prato, né? Vou tomar café. E daí eu vou limpar ele que tá todo sujo. Deixar ele bem limpinho, sabe? Então, é isso. Daqui a pouco eu volto, gente. Ô, meus amores. O marido chegou, ó. Saiu pra resolver algumas coisas. Já chegou, graças a Deus. Tô tomando café. Nosso belo cuscuzinho. Tá certo? Vou tomar café também. Já são dez horas. A gente vai ligar pro rapaz do caminhão pra saber de que horas ele vai vir. Tá certo? Daqui a pouco eu volto aqui com vocês meninos. Também já acordaram. Vão tomar café. Tocar de roupa. Pra poder a gente cuidar aqui nós todos. Oi, meus amores. Atualização do momento. E já são duas horas. A gente ainda tá resolvendo. Porque a moça que tá ajudando a gente tá resolvendo o negócio do caminhão. Ligou. E disse que tem o caminhão, mas não tem quem dirija, né? Quem venha. Então a gente tá resolvendo isso ainda. Espero que a gente consiga resolver. A gente tá ligando ali pros amigos dele pra tentar resolver. Pra gente fazer essa mudança ainda hoje. Porque eu não queria fazer amanhã. Eu queria fazer tudo hoje. Porque a gente já limpou o fogão. Já descongelou a geladeira. Então é isso. Coloquei um bocado de coisa ali, ó. Dentro da arca. Aqui também tá, ó. Esse aqui é lixo pra jogar. Esse aqui é mais coisa. Ó. A gente arrumou bastante coisa. Daí já limpei tudo. Né? Como eu falei com vocês. Que a Júnior tá falando com o amigo dele. Peraí que daqui a pouco eu volto. Então, gente. Voltando aqui. A gente tá conversando aqui com os amigos dele. Pra resolver como é que vai ser. E tá bem frio. Tô com dois casacos. Por exemplo, essa casaca é de Júnior. Então, gente. O que é que eu vou fazer? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Já tá um vídeo de mais de 30 minutos. Tá certo? Então eu vou finalizar. Esse vai ser o vídeo do parte 1 da mudança. E eu vou iniciar a parte 2. Tá certo? Então deixa seu like. Se inscreve. E daqui a pouco eu vou estar postando a parte 2. Tá certo? Então vão lá. Curtir e assistir o vídeo também que eu vou postar. Tá certo? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.